Olá pessoal, bem vindos ao meu canal e hoje vou fazer mais um vídeo onde eu hoje vou evoluir a Eevee. Ora, como toda a gente sabe, a Eevee pode evoluir 3 tipos de Pokémon diferentes. Mas para vocês conseguirem evoluir cada um desses Pokémon diferentes, eu vou vos dizer como é que vocês tem que fazer. Porque se evoluírem só assim como está, se fizerem por exemplo, se clicarem assim vão evoluir. Eu vou evoluir esta. Vou vos dar um exemplo, como vocês podem ver. Vou só aqui mostrar o que a Eevee tem. É uma cachorrinha muito engraçadinha. E como eu estava a dizer, a Eevee dá para evoluir 3 tipos de Pokémon diferentes. Mas para vocês conseguirem evoluir esses 3 tipos de Pokémon diferentes, Vocês vão ter que escrever o nome nos outros 2, nas outras 2 Eevees que vocês vão querer evoluir. Vocês vão ter que pôr um nome diferente de qual que está. Porque se evoluírem sempre como agora eu vou evoluir este, vocês só vão ter o mesmo Pokémon. Para vocês conseguirem obter os outros 2 tipos de Eevee, vocês vão ter que escrever os seguintes nomes que eu vou vos já dizer. Só estou aqui à procura do meu outro telefone, onde eu vos vou poder mostrar o que é que eu estou aqui a dizer. Como podem ver, aqui na Pokédex, vou ver se as encontro. Vamos fazer uma melhor demonstração daquilo que eu estou a falar. Onde é que elas andam? Onde é que anda a Eevee? Eevee? Vocês já viram? Eu já vi. Eu estou cego. Porque eu não estou a ver aqui na minha Pokédex. Por que será? Impressionante. Estou a ver mal, com certeza. Onde é que tu estás Eevee? Oh Eevee, onde andas? Ah, está aqui. Como vocês podem ver, a Eevee vai vos dar o Vaporan. Se vocês querem este Pokémon, vocês vão ter que escrever aqui, onde está esta canetinha, que eu vou fazer-vos uma demonstração. E agora escrevem Vaporan e vocês vão evoluir o Vaporan. Fica sem bateria no meu dispositivo. Mas pronto. Como eu estou a dizer, vocês têm que ir a Pokédex e verem quantas evoluções a Eevee vai fazer. E vocês vão ter que tirar, depois de evoluírem a primeira, para não vos voltar a repetir a mesma Eevee, porque cada vez que vocês forem evoluir a Eevee, sem modificarem o nome, vai-vos dar sempre o mesmo Pokémon. Então vocês têm que ir a Pokédex e ver quantas vezes a Eevee vai evoluir. E vocês vão copiar o nome dessas evoluções e vão escrever aqui, onde está a caneta. Apagam onde diz Eevee e metem o nome do Pokémon que vocês querem, para não vos voltar a repetir o mesmo. E só assim é que vocês vão obter as outras duas evoluções da Eevee. Porque senão vocês, cada vez que evoluírem a Eevee, vai estar sempre a repetir o mesmo Pokémon. Espero que tenham apanhado essa dica. Para quem não sabia, eu também não sabia. Tinha evoluído umas poucas vezes e só me estava a dar sempre a mesma, até que, falando com outros jogadores, me explicaram como eu obteria os outros Pokémons da Eevee. Como vamos então ver, eu vou evoluir o primeiro. Para vocês verem. E neste momento acabou por dar o Vaporan. Isto depende, porque a primeira vez que eu evoluí não foi o Vaporan. Vou só aqui mostrar os detalhes deste Pokémon. Vejam só, 2 mil super potente. Super potente. E não foi a Eevee mais alta que eu tinha, porque eu queria guardar a Eevee para o mais fraco que eu tenho. Porque eu já tenho este e o outro do fogo, já com um nível bastante alto. Então estava a guardar para um dos que está mais fraquinhos. Que depois vou fazer um vídeo a seguir e vou-vos a mostrar. E pronto, vou só levar-vos lá para o Kadex. Onde ela deve estar, eu não sei onde é que está. A outra que eu vos falo é este. Vou para o Florian. Vocês têm que escrever este nome se querem evoluir para este. ou, se vocês quiserem, como eu já disse, ele evolui para 3 tipos de Pokémon diferentes. Ou, se vocês quiserem, onde é que ele anda? Ah, o Spike. Se vocês querem o Spike, vejam, eu tenho aqui um exemplo. Eu escrevi Eevee Spike e ela evoluiu para o Spike. Se vocês evoluírem só a Eevee normal, ela só vai evoluir a Eevee normal. Por isso, não se esqueçam, sempre que quiserem o Spike ou Florian ou Vaporian, vocês têm que escrever o nome que é para ela evoluir o Pokémon que vocês querem. Se não, vai custar sempre para evoluir o mesmo Pokémon. Espero que tenham apanhado esta dica. Vamos só aqui ver. E como vocês podem ver, eu já tenho dois e passou, automaticamente, a ser a minha Vaporan mais forte com 2 mil... muito acima daquilo que eu estava à espera. como vocês podem ver. Espero que fiquem para o próximo vídeo. Eu vou-vos mostrar a evoluir as outras duas evoluções do Spike e do Vaporian. A ver qual vai ser o nível da evolução. Espero que chegue também aos 2 mil, como o Vaporian. e pronto, espero que tenham gostado pela dica. Nem toda a gente sabe desta dica. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever no meu canal, porque eu tenho muitos vídeos e vou fazer as outras duas evoluções. Por isso, não percam. E não se esqueçam de deixar um like. Tchau. Obrigado.